Sua realidade é apenas uma interação entre você e a sua mente. Todas as experiências que você tem são criadas na sua consciência e cada experiência física oferece uma vibração interna. O universo espelha essa vibração de volta para você por meio de uma manifestação física. Essa manifestação física é uma representação da realidade dos seus pensamentos e sentimentos dominantes ou da chamada frequência vibracional. Aqui está o grande problema das pessoas que estão vivendo coisas ruins e negativas. Elas olham para a manifestação física considerando que o que estão vivendo é a única verdade e assim se mantêm no mesmo lugar e aceitam o negativo como acaso do destino. Mas a realidade que você vê é apenas aquela que foi escolhida por você. Neste vídeo, você encontra o mais poderoso exercício de visualização da lei da atração para conectar a sua mente com a mente universal e assim trazer os seus desejos para a realidade física. Os desejos que você realmente escolheu. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração. E antes de prosseguir é importante que você clique no like e deixe um gostei neste vídeo. E se você quer que a gente continue trazendo conteúdos como este, nos incentive se inscrevendo neste canal e também ativando todas as notificações. As imagens que vemos são feitas de luz refletida dos objetos que olhamos. A luz entra no olho, através da córnea e é direcionada para a retina, que tem a função de transformar a luz em sinais que o cérebro pode entender. O cérebro analisa os dados que recebe e em seguida cria sua própria imagem do que é percebido como lá fora. A experiência interna de pensamento e sentimento é então criada pela imagem que é formada na mente. Mas você sabia que quando você visualiza algo, ou seja, imagina uma cena com movimento, cores, texturas, sons e cheiros, você engana o seu cérebro e ele cria a mesma sensação da realidade? É por isso que você não precisa viver já na riqueza ou no amor verdadeiro ou na saúde perfeita para poder manifestar essas coisas. A sua imaginação é capaz de criar uma falsa realidade, na qual o seu cérebro vai aceitar como verdade, e pela lei da atração, o que é apenas imaginação vai se tornar real. Para começar a mudar algo em sua realidade e enganar o seu cérebro para ele te apoiar a viver algo que você realmente gostaria de experimentar, faça o seguinte processo. Escolha algo que você gostaria de criar em sua realidade física. Deve ser um objeto tangível, como um carro, uma pessoa, um celular, uma casa. Se você quer resolver um problema, pense no oposto do que está passando. Para coisas abstratas, busque criar uma cena que elas representam. Coisas abstratas podem ser paz, saúde e amor. Tente criar uma cena em sua mente, tornando essa coisa o mais vívido possível e usando o máximo de percepção sensorial possível ao se colocar nessa cena. Você vai criar uma cena de você usando este celular, ou dirigindo o seu carro, ou conversando com essa pessoa, ou na casa que você deseja, ou simplesmente sendo feliz em algum lugar, sentindo a paz e a tranquilidade, admirando a natureza. Você tem que criar uma cena na qual sinta cheiro, veja cores vivas, possa tocar o ambiente. Feche os seus olhos agora. Visualize. E aí E aí E aí Quando sentir, por um minuto que seja, que a cena mental parece realidade, selecione algo que represente esta manifestação para você. Por exemplo, o celular, a chave do carro ou a chave da casa, uma aliança, um objeto de ouro, notas de dinheiro ou um quadro com um lugar que te transmite paz, saúde e bem-estar. Visualize. 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 Uma vez que você tem essa imagem com um sentimento dentro de você, imagine que você está dentro do seu cérebro, que será representado por uma enorme sala azul. Deixe esta imagem do seu desejo nesta sala gigantesca e vazia. E você agora apenas observa o seu desejo representado por este objeto. Foque no objeto e não pense em nada. Foque no objeto e não pense em nada. E você vai perceber que a sua mente vai começar a vagar. Se esforce e volte a se concentrar no centro da sua mente, na cena mental de você nesta enorme sala azul, com o seu desejo no meio, como se este desejo fosse uma semente plantada e o seu olhar atento fosse a água e o adubo que regam a semente para que ela floresça. A CIDADE NO BRASIL Se você tem que olhar para o seu desejo por vários minutos, os sentimentos associados a este desejo vão se intensificar. Conforme o sentimento for crescente, deixe fluir e então abra os olhos. Quando você realiza este exercício de visualização, que pode ser considerado o mais poderoso do mundo, você estará movendo a sua mente do funcionamento linear, que é o analítico, o lógico, para o funcionamento do cérebro inteiro, que se expande em múltiplas direções. Seu estado de sentimento alcançado com essa visualização se move, além do tempo e espaço, para a conexão com a mente infinita e eterna, universal da consciência superior, onde todas as coisas são criadas. Ou seja, a sua concentração é tamanha que a sua mente se conecta à mente de Deus. Continue praticando este exercício todos os dias por vários minutos. E lembre-se de oferecer amor e gratidão por tudo o que você vivenciar ao longo do dia, seja isso relacionado ou não ao desejo que você quer manifestar. A sua realidade e as experiências que você tem estão mostrando em que consistem os seus pensamentos e a sua mente, e estão potencialmente oferecendo uma razão para mudar quaisquer experiências com as quais você esteja insatisfeito. Faça este exercício por pelo menos 21 dias. Se você quer ter acesso a mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir quando acorda, antes de dormir ou enquanto dorme, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou do exercício de hoje, deixe o seu like, clique no gostei e também compartilhe o link em suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Se você gosta de vídeos como este, se inscreva no canal TV Lei da Atração e ative todas as notificações. Quer tentar outro exercício da lei da atração? Então veja este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Com a lei da atração você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.